Amigos, são muitas informações, muitas conjecturas, muitas comparações, mas o mundo está enlouquecido, né? O que eu ouço aqui, ali, acolá, é estarrecedor. Que queiram comparar o Messi ao Maradona, o Messi ao Mbappé, o Messi ao Cristiano Ronaldo, o Mbappé ao Cristiano Ronaldo. Ainda falam, mas deixem o Pelé no outro patamar. Hoje eu ouvi uma leitura que chegou a me dar a Elisipela, né? O Mbappé, com 23 anos, pode ser bicampeão do mundo. E aí eu ouvi a seguinte definição, e aí ele começa a seguir o caminho de Pelé. Pelé foi cinco vezes campeão do mundo. Ah, mas em 62 ele não jogou, quem jogou foi o Amarildo. Sobre a batuta do Pelé. Pelé é Pelé. Pelé é o símbolo maior do futebol. É a síntese do futebol. Então deixem o Pelé na outra prateleira. Mas quero falar de Grêmio. O Grêmio está se movimentando bastante. E também tem coisas que me deixam pássaro. O João Pedro, que o Grêmio que era, um jogador de 26 anos, que joga no Porto B, foi criado no Palmeiras e não deu certo quando voltou para o Corinthians. Então o Grêmio vai contratar um jogador reserva que ele já tem um Cauã Lara da vida. Não precisa. Não precisa. O Lucas Cauã, melhor dizendo, Cauã Lara é o do Internacional, sempre mistura. O Lucas Cauã. Deixa o Lucas Cauã na reserva e contrata um titular. Outra notícia, porque eu fiquei meio assim. Aquele Gilberto que jogou no Internacional, lembra? Lá no Fluminense, no Botafogo. Já está veterano, tem uns 30, tinha 31, 32. Diz que é um negócio quase que impossível, porque tem cinco, seis clubes interessados, sendo que três do Brasil. Mas não tem nenhum. Vamos entrar nessa dividida aí. O Grêmio deveria ter insistido em contratar Rodinei. Deveria ter se antecipado, como fez, em relação ao Reinaldo. Eu sei que não tem dinheiro para tudo. Então, quem tem Kahneman, Jeromel, Reinaldo, investindo um monte, ainda vai contratar um goleiro, que pode ser o Gabriel Vasconcelos. Lembram do Gabriel lá na origem? Bom goleiro no Cruzeiro, aí ficou 10 anos em Portugal, depois foi para o Milan, depois foi para o Letty. Retornou para cá, está bem no Curitiba, fez um contrato até 2026. O Grêmio pode insistir nele. Ou então fica com o Breno, e aí bota um menino lateral. Seja o que Deus quiser. É para começar o ano nas primeiras fases da Copa do Brasil, para o gauchão que todo mundo fala que tem que ser laboratório, e na hora de fazer laboratório, não se faz laboratório. E outra coisa, o Diego Valencia, esse do Salernitana, não pode ser melhor do que o Pita, ou que outro jogador médio do Brasil, até o Nel Gamalho, que está quase aposentado aí, aí fica com dois quase aposentados, ele e o Diego Souza, mas sabem fazer gols. Esse Diego Valencia, a cada cinco jogos que realizou na carreira, embora seja jovem, 23 anos, a cada cinco jogos ele marca um. E aqui nós conectamos, por exemplo, um alemão da vida. Mas então fica com o Guilherme, se é para trazer um jogador meia boca. Vamos ver o que vai acontecer. O Renato gosta ou não gosta de jovens? Ele gosta de semi-jovens. Com 23, 24, ele até engole. Agora com 16, 17, 18, ele sempre vai colocar um veterano à frente. E o Grêmio vai precisar se restabelecer, porque o Grêmio conseguiu torrar. Foi perdulário, 620 milhões pelo menos, mas dá mais de 700 com os cacarecos, porque o Grêmio foi ganhando respingos desses jogadores vendidos, passa dos 700. Mas venda direta já dá 620. TT, Diego Rosa, Jailson, a melhor de todas, que foi o Arthur, Luan e outros que tais. PP, boa contratação que fez o Grêmio. Destacou também a importância do Renato. Quer dizer, o sistema de fazer as coisas mudou pouco. Vamos ver a eficácia que tem que ser cobrada pelos novos jovens dirigentes do Grêmio. Lucas Leiva, notícia triste do dia. Para por três meses. Tem que primeiro fazer a averiguação correta do que está acontecendo. Executivo é para janeiro. Vamos ver o que o Grêmio consegue construir, diferente do que fez em 21 e 22, que são dois anos deploráveis, para esquecer, dentro e fora de campo. Poa Pet Care, na João Vale, 2247. Telefone 3377-2413. 24 horas por dia. Principal clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Meu amigo Michael Mattiello não larga do ativo. É seu parceiro número um no dia a dia. Ativo você na maior atividade sempre. Como diz o maior narrador do Rio Grande, Haroldo de Sousa, cochilou o cachimbo cai. KTO, aposte para se divertir, aposte para ganhar. Vai dar Argentina? Vai dar França? Pois é, fiz uma enquete hoje na Rádio Grenal. Deu Argentina. KTO.com. Dúvidas? Chama no Insta. KTO, underline Brasil. Prepare-se para as festas do final de ano no Desco. Sexta-feira, dia de descontaço. Dia de fazer ranchaço. Basta na assessoria. Fala com o doutor Milton Matena. Presta serviço para mais de 100 prefeituras. Brasil afora. Ligue 3950588. Com saúde? Não se brinca. Linha de vitaminas Ion Wellness. Cálcio 600 miligramas. Vitamina D3+. Está aqui ó, vitamina Ion Wellness da Maxi Econômica. MaxiEconômica.com. Descontos especiais no site. Zepneus, a maior revenda do dia do sul do país. Sempre tem uma Zepneus pertinho de você. O melhor atendimento. Do carro ao caminhão, Zepneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros. Zepneus é a solução. Zepneus é a solução.